Camila Longo Tenho muito que andar E agora é tido de 1,65m Pesando 78 litros O novo solitário Enfim Rodrigo Olá Filfanáticos Eu sou o Diocu E eu sou o Rodrigo menino Trazendo o segundo combate do torneio Fil 10 anos de pesos leves Você vê aí entrando o lobo caçador da Fil Gabriel Nogueira fazendo sua estreia no torneio Contra um lutador estreante, Diocu Que lutador seria esse, Rodrigo? Vai aparecer daqui a pouquinho Dexter, um dos lutadores Mais recentes Retirados da base de treinamento da Fil Entendi, Dexter Será que ele teria uma irmã chamada de Di ou coisa do tipo? Olha Eu sei que ele tem uma irmã Se é a de Di eu não sei Podemos ver Essa só para os antigos Só para os mais antigos Você vê aí Gabriel Nogueira Completamente cheio de si Precisaríamos de um outro torneio Para encher o ego desse lutador Você viu aí apontando Opa Para tudo, para tudo É Isaac Sinistro, o retorno dele Valendo, valendo o combate Nem deu para falar qualquer coisa Oi, mano Vai ficar fora Anakind e a luta Anakind 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 Venha a luta Que é o Kahn Sinistro 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 Como que isso procede? Anakind é o Kahn Sinistro Anakind é o Kahn Sinistro Mas seja lá como for Já está mostrando aí Novatos Dexter Como se faz um Fly in Red City Muito bem colocado Ai 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 meu Deus Não Está tudo bem com o rapaz você vê aí que ele caiu tudo bem com ele jogando já ali Nogueira no corner complementando o joelhado porque pareceu um voo estranho foi um voo um pouco peculiar mas que bom que deu tudo certo no final voo de anjo sem asas, mas veja aí já maltratando o Gabriel Nogueira olha só que suplex vertical, retinho, bonito manual, perfeitamente executado, cadê o pin, juiz? Cadê o pin? parece meio envergujado e o juiz Isaac Sinistro está retornando depois de um ano um pouco mais, quase dois anos quase dois anos Gabriel Nogueira falando aí que vai ensinar como se faz está sendo ensinado na verdade exatamente, como é que ele tem que ensinar o campeão o time, o time nos funda isso na verdade é um sujeito bastante pretencioso tanto isso o Dexter aí maltratando o joguinho um fireman fez ele cair de joelhos não sei se foi proposital ou não, mas foi eficiente com certeza foi eficiente agora sim, vai contar, não passou do ganho agora sim Isaac, agora sim mostrando porque é o árbitro senhor da Phil agora sim, de volta aí para os 10 anos para matar a saudade Isaac Sinistro arbitrando belíssima sequência o chute de exa que DDT cruel rapaz, isso deve fazer homores para bico de papagaio somente dois veja como Nogueira dobrou ali dobrou como minha língua agora gaguejeia até depois desse DDT que ele levou pois é, ficou de ponta cabeça depois de ter a cabeça presa numa lona mas agora reage reage rapidamente rapidamente e o Lariat fortíssimo isso belo movimento colocando o Novato no chão somente dois não foi dessa vez que sabíamos que seria somente dois depois da longa vantagem do Novato acho que ele fazia um pouquinho mais para levar essa mão Baxter não ia perder com o golpe de um 5 lutador algum que soa os meninos daqui não perderia com o golpe de um 5 isso é tão rápido que o início de combate desse Bastide bastante movimentado veja aí vários golpes olha só essa sequência bonita botou para dormir belíssima sequência Baxter no chão ali sem, completamente ia falar completamente sem sentido já voltou assim já está aí mais ou menos ainda o tapa agora nosso tratado voou passou por baixo do outro slide ooooh belo album fez ali o album somente empurrado o golpe não derrubou no cheio mas vai tentar o fechamento dois dois de novo o golpe apesar de não ter sido no cheio foi o suficiente para derrubar o lutador novato mas que está fazendo de igual para igual não está se deixando abater pelo veterano Gabriel Nogueira veja você eu me lembro da estreia desse rapaz no Resta 1 contra Muro e agora ele é um veterano tentando ensinar o campeão como se não está mais tomando uma certa surra olha o super kick olha esse belíssimo super kick praticamente um artista de artes marciais vai boa isso aí não é permitido não é permitido esse enforcamento não é permitido bizarro qualquer tipo de enforcamento não é permitido vai su o que vai fazer vai o que vai fazer se tornou algo fácil demorou muito olha que isso isso rapaz que posição comprometedora o rapaz não é permitido o que vai fazer minha nossa minha nossa quase pegou no play bateu a favor um dois opa isso poderia ter sido o final do combate depois daquela sequência da joelhada que faz e pegou nas partes baixas eu fiquei sensacional eu fiquei sorpreso pela joelhada pegar na ovelha da testa do rapaz e em seguida para agora aquela posição do comprometedor foi voou o coach line ali voando mas não foi tão efetivo veja que ele parou um ponto antes exatamente o reason tem ali um ponto de explicete com uma mão só parou muito antes o salto o salto não foi até um não ultrapassou ali Dexter como deveria ter feito e com isso o golpe saiu um ponto efetivo exatamente Gabriel Nogueira que mostra que tem golpe só veja aí a demonstração de força do Gabriel Nogueira com apenas o deadlift com o Nexter faz era pra ser um shoulder breaker acabou sendo quase um neck breaker colocou ali Dexter sentado vai nas cordas não tem pressa nenhuma óbvio da sequência de elbow lindo pin kick uma provocação Anarky Angel exatamente usando ali um dos golpes característicos de Anarky Angel o penalty kick caindo diretamente no álbum belíssima sequência de Gabriel Nogueira pra não deixar o novato mandar ele fazer vergonha ó falou falando sério demais ó praticamente ali um detetido invertido caiu no pin um dois não passou perto ia falando já o nome o golpe característico de um lutador famoso um lutador mascarado baixinho famoso quase saiu aqui mas não não é hoje que nós vamos dar mais de uma dor de cabeça então só com o celular pronto nos nossos escritórios imaginários aí de advocacia não é hoje até porque hoje não é uma luta de errado não é tão feliz gente agora temos esse subterfúgio enquanto isso o Dexter continuando na vantagem vai nas cordas com um pouco de dificuldade voou tentou ali huracanana foi parado foi parado no tempo aquele huracanana do começo da luta não era luta não era luta não era luta não era luta o Cutter Cutter fazendo ali direto uma mensagem direta para aqueles que só desejam fazer dives consegue fazer um golpe no tempo Gabriel Nogueira perde tempo não sei o que você vai fazer agora achei que ele fosse tentar o fechamento faz uma submissão ali louca vai pra submissão fez uma submissão fez ali a ponte agarrou pela cabeça opa botou na ponte o que vai fazer vai fechar vai fechar com a submissão já era fechou bateu já era fim de luta fim de combate vitória vitória maiúscula para Gabriel Nogueira fechando com um sprush e uma submissão ali patenteada pelo Augusto veja que ele termina não ele fez apenas um sprush você vê que ele já fez o Debb em outra situação não foi dessa vez não foi dessa vez que bom que bom que não foi dessa vez Gabriel Nogueira vence com facilidade o novato Dexter embora tenha feito uma excelente apresentação eu não queria que ele penseu com facilidade Dexter deu um topinho do trabalho mas o Lobo está ganhando ele digo com facilidade porque a todo momento ele olha aqui e no momento ele pareceu seriamente amassado pois bem estamos chegando ao final fio fanáticos eu sou o Junko e eu sou o Rodrigo Menino a todos vocês um grande abraço e até a próxima semana nos vemos no próximo vídeo fio fanáticos e aí e aí A CIDADE NO BRASIL